Vamos tentar agora. Ó. Não. Esse aí. É? Vai. Parabéns. Parabéns. Saúde e felicidade. Petrocolha sempre e todo dia. Paz e alegria na lavoura e na amizade. Petrocolha sempre e todo dia. Paz e alegria na lavoura e na amizade. Parabéns. Parabéns. Petrocolha sempre e todo dia. Paz e alegria na lavoura e na amizade. Petrocolha sempre e todo dia. Fazia alegria na lavoura e na amizade